A palavra de Deus em Oséias fala, capítulo 12, versículo 1, que tinha um povo lá que era rebelde, desobediente. E Oséias falou para Efraim, porque ele queria se juntar com Israel a Síria. Para quê? Para fazer alianças. Então, às vezes, você pode estar fazendo alianças com pessoas, achando que essas pessoas vão te livrar do inimigo. Assim foi, eles acharam que iam trazer aquele povo, né, para junto deles, para livrar eles do inimigo. E o Senhor só queria que ele se rendesse ao Senhor, largasse os pecados, não tivesse tristeza com seus pecados, não. Mas, sim, fosse obediente e se rendesse ao Senhor. Porque o Senhor queria um compromisso com eles de verdade. Queria a fidelidade deles com Deus. E assim é na nossa vida. Às vezes, somos como essa árvore aqui, plantada, dando fruto. E, às vezes, como era um pecado, uma desobediência, a gente é desligado da videira, que é o Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Esse galho aqui, ó, para essa árvore, ele está morto. Ele está caído, não dá mais fruto, ele vai ser lançado fora, até queimado. Assim é você. Se não der fruto, não ser obediente ao Senhor, se ficar fazendo alianças de ir para lá e para cá, achando que vai ser abençoado, você é abençoado pela obediência que você tem ao Senhor. Se Deus te implantou num lugar, você fica ali dando fruto naquele lugar. Porque é de lá que você vai ter o seu salário espiritual. Não é na desobediência, na rebeldia, buscando terras que, às vezes, nem têm azeite. Você leva seu azeite lá para uma terra que nem o Espírito Santo, Deus, está. Então, começa a buscar o Senhor verdadeiramente, sirve em Deus, perde Senhor, para Ele fazer na sua vida como Ele quis fazer na vida daquele povo de Israel, que era buscar verdadeiramente ao Senhor e fazer a vontade do Senhor, para que eles alcançassem a salvação e fossem abençoados. Então, irmão ou irmã, seja abençoado, seja livre de desobediência. Começa verdadeiramente buscar o Senhor, se render ao Senhor, se livrar dos pensamentos malignos, de tudo que não provém de ti. Tire as iniquidades do teu caminho, da tua casa, da tua família. Seja um verdadeiro servo, uma verdadeira serva. Dê fruto para o reino. Começa a mudar suas veredas, porque o salário do pecado é a morte. Você pode ter uma morte espiritual. E a morte espiritual, você sabe para onde leva, que é para o lago do fogo do inferno, porque um pecado vai puxando o outro, ou então puxa uma enfermidade, uma depressão. E o Senhor não quer isso para você. Começa verdadeiramente a seguir ao reino de Deus. Ser livre. Não ser como aquele povo rebelde. Não vá para o vento contrário, mas sim para o caminho que o Senhor, o Espírito Santo de Deus te ordenar. Começa a buscar suas veredas com o Senhor. Começa a ler a palavra de Deus, que o Senhor falou nesta palavra. Que eles tinham que se voltar para a palavra, cumprir a palavra na vida deles, se render a palavra, que a palavra de Deus é que te dá direção, te dá o caminho certo, te dá tudo aquilo que você precisa, as estratégias para vencer, os teus conflitos internos, a tua missão. Então começa a buscar na palavra. Começa a buscar em oração. Não faz oração de peso, que é oração para tirar teu sofrimento. Faz uma verdadeira adoração ao Senhor. Abre teu coração para o Senhor. Não faz oração repetitivas. E na Bíblia fala que o Senhor não se agrade de orações repetitivas. Começa a conversar com o Senhor. Aonde está teu erro, onde você tem que mudar, o que você tem que fazer. Começa a pedir Ele para te purificar, te limpar, resgatar tudo aquilo que você perdeu dentro de você. Para que dentro de você, o Espírito Santo de Deus reina, que você seja fortalecido ou fortalecida. E tenha paz, né? Que a paz do Senhor, que precisa estar dentro de nós. E você tem que crer na tua salvação. Porque o teu pecado, ele já deixou na cruz do Calvário. Então, começa a buscar mesmo o reino de Deus. Seja fortalecido e fortalecida em nome de Jesus. Todo mal sai em nome de Jesus. Todas barreiras, todo impedimento, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.